E aí meus corações, como é que vocês estão? Pois é meus milionários, estou eu aqui de novo pra responder uma pergunta que me fizeram que eu achei até que era a mesma pessoa me perguntando mas foram outras pessoas que perguntaram a mesma coisa que é como é que eu consegui chegar no nível de tomar café sem açúcar, meu coração? É, você primeiro tem que querer, né, deixar o açúcar de lado É, como foi que eu consegui? O meu marido muito sabe que ele é um gringo e o gringo desde quando eu o conheço ele toma café sem açúcar e eu não gosto de café Falar sério pessoal, eu não sou muita chegada a tomar café mas dos últimos tempos pra cá eu tô tomando mais do que o normal, assim, sabe? vamos dizer quase todo dia, quase todo dia Teve tempo atrás que eu tomava um café por ano porque eu não sou de café mas eu decidi em não querer mais tomar café com açúcar quando eu perguntei pra ele como foi que ele fez pra ele não tomar café com açúcar ele disse, ó, é costume a primeira xícara você odeia, a terceira você quer jogar fora e a quinta você quer desistir e é isso aí mesmo, pessoal eu disse, ah, quer saber? Eu vou tentar, né? não custa nada tentar, né? então, quando eu comecei a tomar o café sendo que o chá eu já tomava sem açúcar se me derem agora um chá com açúcar eu volto até vomitar mas eu fiz o teste quando você tenta beber o café sem açúcar pela primeira vez você quer vomitar você odeia você diz, nunca mais eu vou beber isso é ver que tá, olha, coisa mais horrível do mundo mas o caso é persistir que depois você acostuma com o sabor e você não sente mais falta de tomar café com açúcar isso é seríssimo, pessoal isso é quando eu tomei a minha primeira xícara de café sem açúcar gente, deu vontade de vomitar deu vontade de parar tomei dois goles e eu digo, não, não vou parar por aqui horrível, horrível, não quero mais depois eu fui beber de novo horrível olha, eu te digo assim você tem que tentar umas dez vezes pra começar a entrar o café assim normalmente eu acho que na minha oitava xícara de café que foi assim já hum, hum, hum tá indo tá indo e depois eu fui tomando tomando, tomando que agora, pessoal, se tornou algo muito simples quando eu vou trabalhar as pessoas me perguntam se eu quero tomar um café pra fazer companhia eu tomo café assim sem menos pensar em açúcar ou adoçante nada às vezes eu faço um complementinho assim de colocar um leitinho, né e tal tudo no começo é ruim, né pessoal até dieta é ruim tudo é ruim no começo mas depois você acostuma que você não sente mais falta então isso que aconteceu comigo então a dica que eu dou pra vocês que me perguntaram tenta tenta tomar umas 5 xícaras de café não uma atrás da outra uma hoje a outra amanhã outra depois da manhã sem açúcar e sem adoçante então pra vocês que me perguntaram isso aí essa é a dica que eu dou pessoal é persistência tomar uma xícara atrás da outra né que eu digo assim uma hoje outra amanhã né sem açúcar sem adoçante que aí você vai ficar totalmente livre disso e você não vai mais nem sentir falta pois é pessoal se você gostou deste vídeo dá um like compartilha se inscreve no canal e se você quiser fazer mais perguntas escreve aí embaixo que eu vou estar respondendo a todos e a todos que me perguntarem meus queridos e a gente se vê amanhã fica com Deus né nessa luta aí que eu vou voltar a fazer os vlogs de emagrecimento mas não agora pessoal que eu estou muitíssimo ocupada a gente se vê no próximo vídeo fica com Deus e tchau 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 tchau